Fortnite para menina? A sua princesa também gosta desse jogo sensacional? Então aqui você vai ver ideias para fazer uma decoração magnífica deste tema que está super em alta Hoje a Lorena comemora os seus 7 anos Temos uma mesa deliciosa cheia de doces personalizados Cupcakes do Fortnite Um painel lindo sublimado do tema O bolo também é personalizado Maçãs com nome Folhagem Os balões Uma mesa rústica Flores Samambaias Tudo lindo e pensado exclusivamente para este momento O dia hoje está meio chuvoso e a decoração é ao ar livre Em uma chácara Então eu não vou conseguir mostrar muito distante para vocês essa maravilhosa decoração Mas faz com que você tenha uma inspiração maravilhosa para fazer a sua decoração de Fortnite para menina Enfim, espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no nosso canal Um grande beijo e valeu!